Todo o esforço do governo do PSDB de São Paulo é para defender os empregos e melhorar a vida das pessoas. Aqui na região central, a educação melhorou, com novas creches, escolas de tempo integral, FATECs, ETECs, futuro para os nossos jovens. As santas casas estão sendo apoiadas e os novos anos vão permitir mais consultas em menos tempo. E mais 7 mil famílias agora têm uma nova moradia. PSDB São Paulo PSDB São Paulo